Little Angel O que foi, Joãozinho, Joãozinho? O que está acontecendo, acontecendo? Que barriga eu tô sentindo aqui E no banheiro preciso ir Não, não, não! Não se preocupe, filho, nós vamos juntos Não, não quero ir ali, ir ali Não, não quero ir ali, ir ali Vem com a mamãe, vai ser muito legal Você consegue, Joãozinho, Joãozinho A fraldinha vai tirar, vai tirar A fraldinha vai tirar, vai tirar Eu já sei fazer isso sozinho Eu já faço sozinho no troninho Papel higiênico, Joãozinho, Joãozinho Papel higiênico, Joãozinho, Joãozinho Só um pouquinho, nem mais, nem menos Porque bagunça não queremos Não, não preciso mais fazer Não, não quero, já cansei, já cansei Tudo bem, não precisa forçar Tente de novo, outra hora Outra hora Ah! Tente de novo Você conseguiu fazer, sim, fazer Feche a tampa e dê a descarga Dê a descarga Agora só falta uma coisa a fazer Lavar as mãos e acabamos Acabamos Bom trabalho, filho Você usou o troninho Venha, podem entrar Conseguiu Parabéns Você lembrou de usar o papel higiênico? Sim, papel higiênico E lavou as mãos com sabão? Sim, sabão Logo, logo, não vai precisar mais Sorprana Nossa, Joãozinho está crescendo Viva! Yay! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!